Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo a minha felicidade E nossos momentos são difíceis, superei Você, você, minha outra metade E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir, sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você, não faz sentido É pra descer no paraíso Sozinho E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim Não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você, não faz sentido Sem você, não faz sentido É pra descer no paraíso Com você, não faz sentido Com você, não é o fim E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Olha o que sinto, é amor, amor em mim Ui!